Oi meninas e meninos, bom vídeo de hoje. Como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vou estar montando uma festinha de Halloween pras babies junto com vocês. E gente, se vocês estranharem a minha voz é porque eu tô um pouco rouca, gripada, então ignorem. E vocês sabem que todo ano eu comemoro o Halloween com as babies e esse ano não podia ser diferente, né? Eu sempre tô comprando também algumas coisinhas de Halloween pra dar uma renovada no vídeo, pra não ficar igual do ano passado. E eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra esse ano. Parece que tem muita coisa aqui, né? Mas não tem não, são coisas bem simples mesmo e baratinhas. Ó, vou começar mostrando os docinhos que eu achei super diferente e quis comprar. Pirulito, ó, em formato de olhinho. Esse aqui em formato de abobrinha. Esse outro aqui em formato de esqueleto, gente, tá vendo? Olha só que legal. Comprei dois olhinhos, né? Só que dá cor diferente. Um azul e um laranja. Também comprei, gente, dentadura. Eu achei super legal pra gente estar fazendo uma decoração, né? De docinho. E esse aqui ainda é do tema de Halloween, olha só. E por fim, de docinho, eu comprei esse marshmallow aqui, ó. E o formato dele é de abobrinha, gente. Eu achei muito legal. E já tá aberto, né, gente? Que eu tirei um pouco pra mim comer. Mas, enfim, guardei pra gravar o vídeo. E pras beijos, ah, gente, eu comprei esses três tapa-olho, que é em formato de morceguinho. Olha só, metálico. Tem esse de abobrinha. E esse de caveirinha. Pra elas usarem junto com a fantasia delas. E o resto aqui agora é mais pra decoração, né? Tem esses copinhos. Eu posso estar fazendo alguma sobremesa, não sei ainda. Tem esse aqui, gente, que eu achei muito legal. É como se fosse pra elas tomarem soro, né? Só que tá no tema de Halloween, olha só. Com umas manchinhas, achei bem legal. Aí eu vou colocar o suquinho aqui, ó. E só abrir a tampinha que vai sair. Bem legal, né? Comprei pisca-pisca também de abobrinha. Que eu achei muito fofo. Esse esqueleto gigante aqui, gente, olha isso. Achei bem legal. E por fim, essa bruxinha, gente, que ela pode colocar no teto, eu acho, se eu não me engano. E foi isso. Agora a gente vai pra decoração, que é o mais legal. Vamos começar a montar o painel primeiro. Já coloquei o TNT aqui na parede e separei, gente, algumas decorações, como fantasminha, tem esqueleto, esse castelo aqui, pra gente colar aqui no nosso painel. Painel pronto e ficou assim. Agora a gente vai pra decoração da mesa, que eu já comecei aqui colocando o paninho, esse todo preto. Aí aqui em cima, gente, tem essas decorações. A abóbora, esse caldeirão aqui, que a gente pode colocar. Tem o castelo também. Só a gente encaixar ele. Eu preferi deixar só esses dois. E os outros dois que sobrou, gente, que é o esqueletinho, eu vou colocar aqui, ó. Agora do outro lado eu vou colocar o castelo. E tá ficando assim a mesa. Decoração da mesa. Pronto, gente, olha só. Sério, eu tô amando muito essa decoração. Agora a gente vai pra parte dos doces aqui em cima da mesa. Aqui, gente, eu vou colocar um pouco de marshmallow. Aí dentro do potinho da abóbora, gente, eu tô pensando em colocar dentadura. Vamos ver se vai ficar legal. Decoração finalizada, gente. E olha como ficou. Sério, eu amei muito a decoração desse ano. Achei que ficou bem decorado. Olha só, gente, os detalhes que tem nessa mesa. Coloquei o espirulhito. Aqui eu coloquei os olhinhos, que são docinhos. Tem vela. Esse super bolo de chocolate com morango. Coloquei uma faquinha assim no meio. Baldinho de doce. E o nosso painel, gente. Que sério, ficou a coisa mais perfeita do mundo. Coloquei o nosso esqueletão ali. E a bruxinha pendurada também. E na entrada, gente, não podia faltar o nosso castelão assombrado. Olha só. Quando a gente abre... Tcharam! 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 Mãe, a nossa do chão de camomila, mãe Que festa perfeita Verdade, mamãe Vocês gostaram, menina? Estava aqui mostrando pro pessoal O que é aquilo, mãe? É uma estátua de fantasma? Não, né, Manu? Sou eu, a Ana Ai, eu jurei que era uma estátua de fantasma Olha só, a sala esse ano tá fantasiada de quê? Que eu não tô entendendo essa fantasia dela É de aranha, Manu Ah, tá até legal Hum, a sua também Tá, meninas, olha só o que eu peguei aqui pra vocês terminarem de decorar a fantasia de vocês Manu, como você é a pirata esse ano Eu acho que esse aqui combina mais com a sua fantasia, que tal? É, eu gostei E a Alice esse ano, gente, é abobrinha Então eu vou dar esse tapão de abóbora pra ela Ô mãe, ô mãe Oi, Manu Claro que a gente já vai poder comer Calma, Manu, que a mamãe convidou alguns amiguinhos de vocês O quê? Não fala que é a Ana Júlia, né, mãe? É ela mesma, a Ana Júlia é o irmãozinho dela, qual o problema? Ai, meu Deus do céu Só falar no nome dela que a campainha já toca Com certeza que ela já chegou Eu vou lá Uau, que festa linda Tem um castelo assombrado na frente Oi, Ana Júlia Oi, Manu Ah, você veio pra minha festa de Halloween, foi? Eu vim porque a sua mãe ligou pra minha mãe me convidando Mas eu nem ia vir porque a minha mãe ia fazer uma festa lá em casa Ah, sei E cadê o seu irmão? Posso saber? Ele não quis vir, tem medo Ô, coitadinho É, se bem que sobra mais comida Não tem problema não, ele veio outra vez Tá bom, tá bom Pode entrar na minha festa Tá bom Oi, meninas Oi, Ana Júlia Oi, tia Oi, Ana Júlia Que linda a sua fantasia Deixa eu adivinhar, de malébola É, combinou com ela, né, mãe? A princesa é mal Ai, Manu Vocês são as piadinhas Eu fui malé O ano retrasado, não foi, mãe? Foi A Manu também já usou essa fantasia, né, Júlia? Ai, eu não quero saber É Ô, menina Você tá na nossa casa E você tá falando desse jeito com a gente? Calma, meninas É, Ana Júlia Cadê o seu irmão? Ele não veio Ele tem medo dessas coisas Que coisa Aqui é só uma festinha de vocês mesmo Não tem nada de mais É porque tem medo de fantasma Fantasma não existe É, mas ele tem Então tá Hoje a gente vai fazer um desfile de fantasias Que legal Eu tenho certeza que eu vou ganhar E o pessoal que tá nos assistindo Que vai escolher, hein? Tá bom, eba Alice na passarela Com a sua fantasia de abóbora Ana com a sua fantasia de fantasma Sara com a sua fantasia de aranha Manu com a sua fantasia de pirata E Ana Júlia com a sua fantasia de malévola E esse foi o desfile de fantasia Aqui das babies do Halloween E eu vou estar postando uma fotinha delas E vocês vão comentar Qual a fantasia que vocês mais amaram Sério, gente Eu não sei escolher Tá, mãe Agora chega de enrolação E vamos com a mãe Aproveitar essa festa Isso mesmo Música 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 E assim ficou pronto. Então, gente, eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque as babies já estão saboreando os doces, comendo. Espero bastante que vocês tenham gostado de acompanhar o Halloween desse ano das babies, eu amei. Deixei o seu like pra mim trazer mais vídeos como esse aqui pro canal e se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Um super beijão e tchau! Meninas e meninos, agora eu tenho uma caixa postal. Se vocês quiserem me enviar cartinhas, desenhos, presentinhos, eu vou amar. Tchau!